A questão seguinte, questão número 4, fala sobre juntas de dilatação. O fenômeno da dilatação é um fenômeno que está seguramente presente aí em inúmeras situações. O homem toma uma série de precauções para que o fenômeno da dilatação térmica não nos venha trazer problemas. Por exemplo, na construção de pontes, na colocação de azulejos numa parede, na colocação de trilhos numa ferrovia, sempre se toma o cuidado de deixar-se um pequeno espaço para que possa haver a dilatação dos materiais. Se os azulejos, por exemplo, forem colocados numa parede, colados uns aos outros, sem que haja um espaço para dilatação, num dia de uma elevação um pouco mais intensa da temperatura, poderá haver pressão de um sobre o outro e os mesmos acabam por se soltar da parede. A mesma coisa acontece com os trilhos numa ferrovia. Os trilhos são colocados com um pequeno espaço, uma fenda, para que, uma vez que estão expostos ao sol, possam se dilatar. E, dessa maneira, não haver pressão de um trilho sobre o outro, que poderia acabar por danificar a ferrovia. Nas pontes, acaba acontecendo a mesma coisa. Os diversos segmentos da ponte são separados por fendas de dilatação. Inclusive, é comum, quando um veículo circula por cima de uma ponte, de um viaduto, cada vez que as rodas passam pelas juntas de dilatação, faz-se um barulho característico da roda passando nesses pontos. Bom, então o problema faz toda uma referência à questão da dilatação e coloca como pergunta. A engenharia vem desenvolvendo novas técnicas para aumentar a qualidade, a segurança e a durabilidade das estruturas em geral. Muito bem. Então ele fez uma primeira afirmação sobre o desenvolvimento da área da engenharia, especialmente da engenharia civil, aumentando a qualidade dos materiais, a durabilidade. Mas e as juntas de dilatação? Para que servem? O que proporcionam, nesse contexto, as juntas de dilatação? Evitam totalmente o surgimento de fissuras na estrutura de uma ponte, por exemplo, pois são espaços nos quais não há trocas de calor com o ambiente. Ele começa bem, alternativa, e erra aqui. A junta de dilatação não existe para evitar troca de calor. Ela não faz um isolamento térmico. Não é esta a função. Então a questão erra a alternativa A por conta desse final. Aliviam, quer dizer, diminuem as tensões na estrutura quando ela sofre aumento de temperatura, já que com esse aquecimento ocorrem dilatações térmicas que poderiam comprometer a integridade estrutural. A alternativa B responde adequadamente. As juntas de dilatação fazem exatamente isso. Aliviam, diminuem as tensões que poderiam ocorrer na estrutura por conta de uma parte da estrutura pressionar a outra por ter sido dilatada. Na medida em que você deixa o espaço para que essas estruturas se dilatem, essas tensões deixam de existir, não comprometem a integridade da estrutura. Alternativa B, sem dúvida nenhuma, é a que responde adequadamente à nossa questão. A questão número 5 faz referência a um equipamento utilizado com a finalidade de esterilizar instrumentos, principalmente instrumentos utilizados em hospitais, utilizados em clínicas de estética. Esse equipamento é o chamado autoclave. Ele é utilizado para esterilizar instrumentos ou objetos que possam, por meio de sua utilização contínua, representar foco de contaminação hospitalar. Os instrumentos a serem esterilizados são inseridos num compartimento onde trava-se a tampa, aumenta-se a temperatura e aplica-se vapor pressurizado. Então, quem faz a esterilização é um vapor sob alta pressão. São utilizados frequentemente em hospitais, laboratórios, clínicas e aí vai. Numa clínica, um autoclave era regulado para funcionamento de 18 minutos, na temperatura de 397 Kelvin. Além disso, ele era mantido sob uma pressão de 2,4 ATMs. Nesse mesmo equipamento, para diminuir o tempo de autoclavagem, a pressão foi regulada para 3,2. Então, a proposta do problema é eu quero fazer a esterilização do material, só que eu não quero levar os 18 minutos que ele leva normalmente. Eu quero fazer isso num tempo menor. Para conseguir fazer isso num tempo menor, eu vou trabalhar com vapor a uma pressão maior ainda. A pressão estava em 2,4, eu vou para 3,2. Esse aumento de pressão, ele virá acompanhado de um aumento de temperatura. E a pergunta do problema é nessa nova condição, a temperatura do vapor será de quanto? Essa questão nós enquadramos na categoria dos chamados gases perfeitos. Nós vamos interpretar o autoclave como sendo um volume V de vapor a uma temperatura de 2,4 ATMs, foi esse o valor que ele deu, e a uma temperatura de 397 Kelvin. É importante destacar que eu trabalho sempre que trabalhar com gases com a temperatura em Kelvin. Ele já me deu a temperatura em Kelvin. Mas, muito frequentemente, ocorre dele fornecer a temperatura em Celsius e nós temos que fazer a conversão para Kelvin. Lembro que, para converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar 273, 273 a essa temperatura. Muito bem. Ele vai passar para uma nova condição na qual o volume do vapor vai continuar o mesmo, já que o equipamento continua o mesmo. Então, lá dentro eu terei o mesmo volume de vapor. Só que, agora, há uma pressão de 3,2 ATMs. Nessa nova pressão, qual será a nova temperatura? Eu vou aplicar aqui a chamada equação geral dos gases perfeitos. Nós dizemos que esse gás sofreu uma transformação deste estado inicial para este estado final. Inclusive, como não houve alteração de volume, eu posso dizer que essa é uma transformação isocórica. Este é o termo mais utilizado para descrever esta transformação. Poderia ainda dizer que ela é isométrica ou que ela é isovolumétrica. Não houve modificação de volume. A equação geral dos gases eu escrevo com P₀, V₀, T₀ igual a P₁, V₁, T₁. Substituindo aqui os valores, teremos P₀, qual é a pressão inicial do gás? 2,4. V₀, o volume é V, a temperatura inicial, 397. Igual, pressão final, 3,2. O volume final continua o mesmo e a temperatura final é desconhecida a T. Nós simplificamos o V com V, O 2,4 e o 3,2 ambos são divisíveis por 0,4. 2,4 dividido por 0,4 dá 6. E o 3,2 dividido por 0,4 dá 8. Ora, eu vejo então que eu posso ainda simplificar mais. 6 e 8 são divisíveis por 2. Por 2, eu fico com 3, por 2, eu fico com 4. Portanto, a temperatura final T será, temperatura T será 397 vezes 4, 397 vezes 4, dividido por 3. o 3 e o T trocaram de lugar ou 397 foi para lá. Portanto, o que eu preciso fazer é multiplicar o 397 por 4 e dividir por 3. Vamos observar na análise das alternativas que, na verdade, ele não pede que eu calcule qual é o valor da temperatura, mas sim o que vai acontecer com a temperatura. Se eu vou multiplicar por 4 e dividir por 3, significa que o valor da temperatura vai aumentar. Ele será maior do que o valor inicial. E exatamente essa relação 4 para 3 é a mesma relação que existe entre as pressões inicial e final do gás. Portanto, analisando lá as alternativas, vamos então limpar aqui o nosso espaço para podermos fazer essa leitura das alternativas. Nós temos... Vamos lá. Olha, repetindo ali a pergunta. Para diminuir o tempo de autoclavagem, a pressão de vapor foi regulada para 3,2 atm. Nessa nova condição, a temperatura em Kelvin do vapor no interior do autoclave aumenta e esse aumento é diretamente proporcional ao aumento da pressão. Está aí a alternativa A respondendo adequadamente a nossa questão. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura na mesma proporção. uma vez que o volume se manteve inalterado. Letra A, opção correta. Ainda na área dos chamados gases perfeitos, nós temos aqui a questão número 6, que vai dar um encaminhamento um pouquinho diferente da anterior. Ela diz assim, duas amostras de um gás perfeito encontram submetidas a uma mesma pressão e ocupam volumes iguais quando a temperatura da primeira é 10 graus Celsius e a da segunda 100 graus Celsius. Então, vamos olhar com muito cuidado as informações que ele está nos dando aqui. Eu tenho duas amostras de um gás que se encontram a mesma pressão e a mesmo volume. A primeira amostra está a 10 graus Celsius, a segunda está a 100. A primeira contém N1 mols do gás e a segunda contém N2. Nós vamos então organizar esquematicamente. Eu tenho aqui N1 mols do gás ocupando o volume V pressão P temperatura de 10 graus Celsius. Eu tenho aqui N2 mols de gás ocupando o volume V pressão P e a temperatura de 100 graus Celsius. Primeiro cuidado que eu vou tomar na questão. Eu não trabalho com a temperatura expressa em Celsius toda vez que estiver me referindo a gás eu preciso ter essa temperatura expressa em Kelvin e como faço a conversão de Celsius para Kelvin eu somo 273 então 10 graus Celsius mais 273 nós temos aqui 283 Kelvin 100 graus Celsius mais 273 nós temos aqui 373 Kelvin então meu primeiro passo foi no sentido de converter essa temperatura para Kelvin e essa também este não é um problema de transformação esta não é uma situação em que o gás está em um estado inicial e vai para um estado final mas é uma situação em que ele me descreve condições desse gás condições desse outro gás existe relação entre as grandezas aqui citadas pressão volume temperatura claro que existe essa relação se dá através da chamada equação de Clapeyron a equação de Clapeyron diz que PV o produto pressão volume é igual a NRT onde N representa o número de mols R representa a constante dos gases e T a sua temperatura como o objetivo da questão é obter o número de mols no primeiro caso o número de mols no segundo para depois dividir um pelo outro vamos dizer que N é igual a PV sobre RT eu simplesmente peguei o produto RT e passei aqui para baixo então calculando N1 o número de mols na primeira amostra a pressão é P o volume é V R é a constante dos gases R e a temperatura é 283 portanto a única substituição numérica que fiz foi a temperatura pressão P volume V e a constante R da mesma forma N2 o número de mols contido na segunda amostra a pressão e o volume da segunda amostra são iguais a pressão e o volume da primeira portanto vou continuar colocando P e V R é a constante dos gases eu continuo colocando R apenas a temperatura da segunda amostra é diferente 373 este é o valor de N1 este é o valor de N2 a proposta do problema vamos retomar é que se faça a razão vejam N1 N2 N1 dividido por N2 seria na verdade esta fração dividida por aquela que iremos transformar numa multiplicação vamos escrever a primeira fração PV sobre R 283 e vamos multiplicar pelo inverso da segunda R 373 sobre PV as simplificações possíveis aí são PV PV R R o que nos restou fazer aí 373 dividido por 273 283 373 dividido por 283 eu lembro que a prova do Enem proporciona ao candidato cerca de 3 minutos para cada questão você olhou ali é uma conta que não é tão rápida de fazer 373 dividido por 283 mas uma certeza nós temos ela vai dar 1 vírgula alguma coisa eu vou então olhar diretamente as alternativas que me são apresentadas e verificar se eu posso abrir mão de fazer aquela conta aquela operação observe que a única alternativa que se enquadra é a letra B de bola onde aparece como resposta 1,3 eu então percebi pela indicação da operação que deveria fazer que vai dar 1 vírgula alguma coisa como eu só tenho essa alternativa eu abro mão de fazer a conta assiná-lo a letra B e utilizo esse tempo que ganhei nessa percepção na solução de outras questões evidentemente que se houvessem outras alternativas aqui se houvesse aqui uma alternativa 1,6 1,8 não teríamos jeito nós teríamos que realizar a operação mas nesse caso fomos facilitados pela existência de uma única alternativa se enquadrando na possibilidade ali de resultado da questão letra B encerrando aí o nosso conjunto de questões de termologia portanto eu espero que nós tenhamos aproveitado bem falamos aí sobre gases sobre equação de Clapeyron equação dos gases perfeitos sobre algumas mudanças de estados físicos tudo isso aí conforme salientei no início da nossa aula da nossa abertura como assuntos bastante importantes assuntos que têm se repetido nas provas do Enem um abraço a todos e até o nosso próximo bloco obrigado e até o nosso